Jovenzinhas e jovenzinhas, estamos aqui gravando o vídeo aqui do conteúdo no dia 11 de agosto. E aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de FIFA 21 pra vocês e mais um dia aqui de conteúdo das 14 horas no FIFA 21 Ultimate Team para vermos na nossa conta, eu não tô olhando o chat, vermos o que a dona EA vai mandar para nós aqui nos DMs, meu chat. Então, aqui no Ao Vivo, tudo que tá favoritado a gente já viu, mandaram aqui o Juan Quadrado, né, ele ganhou a votação 95 de over, alta média, 5 barra 4, 9,8 de aceleração, 9,9 de pique, é essa carta com espinha dorsal, né, velho, pra upar a defesa dele bastante, o duro é que ele já tem 9,9 de combatividade, a espinha dorsal seria um desperdício aí, né, mas upar a defesa eu acho que dá um 5 de força, se não me engano, e ainda aumenta a visão dele pra 9,9, né. Muita gente vai falar, ah, coloca um sentinela, sentinela acho que seria mais pelo up da noção defensiva, né, a mais do que a espinha dorsal, né, mas não compensa tanto também, porque você não vai upar a visão, mas é uma bela carta, né, independente do estilo de entrosamento que você escolher, ele é uma carta muito completa, né, ele tem o Firula, vamos ver o custo disso aqui, galera, é um time 8... Um time 8-7, um time 8-6, um time 8-5, um time 8-3, mesmo o mercado estando baixo, isso aqui vai ser 350 mil, tem que ser entre 300 e 350 mil isso aqui, mesmo com o mercado baixo, chat, tem que ser, e é meio insano, né, A gente teria que ver o preço dos outros laterais no mercado, né, ele dá strong link no Cristiano Ronaldo, no Dybala e tal, né, a gente considera tudo isso, mas a priori, olhando assim, de bate e pronto, sem considerar o preço que se paga no mercado por outros laterais similares, me parece um pouco caro, a carta é insana, mas é um lateral e como ele, com o estilo de entrosamento, vai ter outros aí, né, o próprio Bruno Pérez lá, que eles mandaram alta a alta, me parecia uma carta melhor que o quadrado para a lateral, tá, galera, e eu acho que era mais barato e era também da Série A, né, então, a carta do Bruno Pérez é Série A, né, chat, então, sei lá, a gente vai comparar depois no Futibim pra ver o real custo-benefício disso aqui, tá, galera, o que mais veio de DM é, mandaram um dia de votação dos Futsis por um pacote de 45 mil moedas, vamos dar uma olhada aqui rapidão nos requerimentos, é um time 78 com 45 de entrosamento, bem tranquilo de fazer, galera, e você ganha um pacote de 45 mil moedas, vale a pena, e mandaram 1087+, repetível, são 5 times pra montar, é mais ou menos o esquema lá... Eu ia falar que era mais ou menos o esquema lá do time do 85+, né, que você conseguia matar os times ouro não raro e ouro raro, acho, mas esse aqui é ainda mais difícil de montar, e assim, um time 84, um time 83, um time 82, um time 81, um time 80 no mercado atual vai dar... É difícil estimar de cabeça, a química é bem baixa, mas isso aqui vai dar o que, galera? Entre 150 e 200 mil? Vamos colocar 200 mil? Não sei se eu tô chutando muito fora, tem alguns packs aqui, mas os packs são praticamente irrelevantes, a chance de você tirar alguma coisa aqui é bem baixa. Vamos colocar 200 mil, aí você troca isso por 1087, né? Na pior das hipóteses... Opa, tem uma outra votação aqui, o Pierre-Emerick Aubameyang e o Anthony Martial. É... Tentei pronunciar certo, mas não é muito fácil, não. É... Literalmente eu não tenho preferência entre um e outro, então eu vou fazer isso aqui, vou fechar o olho e vou soltar pra mim. Foi no Martial, então... Foi o mais bugado ali, mas foi sem querer querendo. Então, como eu não tinha preferência, eu fiz essa roleta russa aqui para decidir qual que eu ia escolher, galera. Mas vocês votem aí no que vocês acharem melhor. Provavelmente o pessoal vai votar no Martial, porque é mais bugado e dá mais link, né, que o Aubameyang. Os dois vão ficar 5x5? Ah, eu não li, né? Eu sou a besta enjaulada, né? Fico fazendo aqui palhaçada e não li o negócio como eu tinha que ter lido, né? Vão ficar 5x5, obrigado, chat. O chat me lembrou aqui, peço perdão. Vamos dar uma olhada no preço dos 87. Eu acho que um 87 que está nos packs é o Modric, certo? Pra gente ver quanto é que tá custando. Ou o Modric não está nos packs? O Modric não tá nos packs, chat? Esse preço aqui é um preço de 87? Parece um pouco caro, né? Pra 87. Eu queria ter uma noção da forragem em 87. Ele não tá na footbirth daí, né? Qual 87 está nos packs? Me ajudem aí, chat. Só pra gente ver o preço real da forragem em 87. Tá tipo 11 mil, mais ou menos? O Loris. Tá, o T-Rex não teve carta especial. Então vamos ver o preço do T-Rex. É bem mais barato, né? Nossa. Então assim, se você pagar, vamos dizer, 200 mil pelo DME de 10.87+, e tirar o pior pack possível, você vai ter um prejuízo em forragem de mais ou menos uns 80 mil, né? É. Mais ou menos uns 80 mil. Considerando que vem a 10.87, que é praticamente impossível de vir, né? Então, para compensar esses 80 mil e começar a fazer valer em termos de forragem esse 10.87+. Creio eu que você vai ter que tirar pelo menos ali umas 3 ou 4 cartas acima de 90 e mais umas 2 ou 3 perto de 90, 89. E aí depois aqueles lá mais fracos, 8, 8, 8, 7. Difícil de estimar de cabeça, mas o que eu quero dizer com isso? É um DME difícil de montar, não é fácil. Em termos de forragem, eu acho que não compensa você montar tudo isso aqui para tentar tirar forragem melhor do que tudo isso aqui que você vai mandar, tá, galera? Até porque está mais fácil conseguir forragem acima de 87, que é o que o DME vai dar, do que abaixo, que é o que você vai precisar mandar. Então, eu acho que isso aqui vale a pena você fazer só para você tentar tirar uma carta top, tá, galera? Porque por forragem eu não perderia tempo, não. Pessoal lá do Telegram, que for fazer isso aqui para a gente abrir, já pode mandar a PSN, beleza? A gente espera, porque eu sei que dá um trabalhinho montar, né? E foi isso que a EA mandou de DMEs para nós. A gente vai dar uma olhada no DME lá do quadrado melhor no Futibim, só me certificar aqui de que não tem nada de ligas, ídolos a gente tem que olhar, porque eles mandaram na segunda-feira o Pelé, então pode ser que eles mandem fora de dia, dos dias que a gente estava acostumado, né? Eles estavam mandando somente do domingo. Vamos dar uma olhada nos objetivos? Então, ordenando aqui, ah, mandaram o Martinelli aqui como Estrelas de Prata, tá legal, Martinelli, um jogador ali brasileiro, né? Bem popular no início da temporada, não sei se ele teve muito tempo de jogo no Arsenal, para ser bem sincero, mas um bom jogador, um jogador muito jovem, promissor do futebol brasileiro, ganhou um Estrelas de Prata, cartinha Futs. É o mesmo esquema de sempre, três vitórias, oito gols e seis assistências. E o Tonali veio também como favorito dos futis. Quem fizer isso aqui a tempo da Weekend League vai poder usar ele como Weekend League Plus da Série A, né? Porque ele é da Série A. Carta 96 de Over. Você tem que fazer quatro gols de voleio no squad, mínimo profissional, dar assistência em três partidas diferentes, fazer gol em sete vitórias diferentes, e dar assistência de bola enfiada em nove partidas diferentes. Então, nove partidas de squad battles no mínimo para fazer o Tonali. E cada partida, considerando se você fizer bem rápido ali de 15 a 20 minutos, vamos colocar ali um total de... entre 150 e 180 minutos para você fazer isso aqui. Entre duas e três horas você mata, né? Esse DME, esse objetivo. E é uma belíssima carta, né, galera? É monstruosa. A gente vai olhar melhor ele no Futibin também, mas eu acho que é GG, né? Por uma carta 96 de Over, com esses números que ele aparenta ter ali, né? Se os in-game forem tão bons quanto os números que estão ali na carinha da carta, eu acho que compensa demais. E dá para você fazer junto com... outras coisas, creio eu, né? Outros objetivos que são no Squad Battles também, o que é bem legal. Show! E... beleza. Vamos dar uma olhada no Futibin, então? Tem swap com italiano. Se fizer com prata, dá para fazer ele o swap? Uh, bom. Então dá para matar duas coisas, né? Ao mesmo tempo. Show, show. Deixa eu trazer o meu chat para cá. Deixa eu abrir o Futibin e levar o Futibin para lá. E deixa eu mudar para a tela do Futibin e eu vim aqui para baixo. Maravilha. Então, no Futibin, galera, eu quero olhar primeiro... Vamos olhar primeiro o Tonale? Pô, fiquei empolgado com essa carta do Tonale aqui para eu fazer um review para vocês. Então, ele é média alta, o que é ideal para ser primeiro volante. Ele tem o Body Type Average com 1,81 e 80 kg, que é bom para primeiro volante. Ele é 4x4. Interessantíssima essa carta, hein? Com esses números, meu amigo... 9,9 de vida. Olha os passes dele, né? O que colocar nessa carta? Talvez um básico, né? Nossa, olha ele com básico. 9,9 de pique, ele já tem 9,9 de aceleração. Ainda upa o posicionamento do ataque. Força do chute não que ele precise. A curva, agilidade em 5, condução e controle de bola. Noção defensiva dividida em pé, carrinho e a impulsão, né? Se você colocar um âncora nele, qual é o ganho na defesa em relação ao básico? Ele ganha interceptação, combatividade e impulsão. O cabeceio eu nem vou contar, porque é basicamente irrelevante. Ele ganha 3 de carrinho, né? E você perde o up nos dribles e perde o up nas finalizações. Ou é âncora ou básico, viu, galera? Depende do que você prioriza, porque o básico também não é perfeito pra ele. É legal, mas não é perfeito. Então, com âncora, ele é um volante 98, né? Absurda a carta do Tonali. Uma carta que você vai demorar ali só o seu tempo mesmo, né? E você pode aí juntar com outras coisas pra ter no teu time. Insano. Ele vai dar link perfeito, galera. Só se ele jogar com 7 de química na zaga com o goleiro, né? O Donnarumma. E o Romagnoli já não é uma carta meta pra esse jogo. E link forte em vários jogadores que são meta, né? Bonucci, Chiellini, ídolos italianos como o Maldini, o Insigne Tots, Pinamonte e a Charal, e o Florenzi, Locatelli e Chiesa. Então, algumas boas opções aqui também de links, né? Legal. Uma belíssima carta do Tonali, sem dúvida alguma. E uma das melhores cartas de objetivo até agora no FIFA. O que faz sentido, porque o FIFA já tá se aproximando do fim, né? Então, legal. O quadrado, galera, em estilo de entrosamento, eu tinha falado do espinha dorsal pra ele. O espinha dorsal é o que eu falei, né? Um pouco de desperdício, porque a combatividade dele já é bem alta, né? Vai dar mais 10 de interceptação, mais 5 de noção defensiva, 1 de dividido em pé, 6 de visão e 10 de lançamento. É uma opção. Então, eu não acho, sendo bem sincero, que um Sentinela valha tão a pena pra lateral esse ano. Eu sempre falo isso, porque vai dar os mesmos 5 de força, os mesmos 10 de interceptação, os mesmos 1. Literalmente, você só vai ganhar cabeceio e vai ganhar 5 de noção defensiva. Vale a pena você ter mais 5 de noção defensiva e cabeceio no lateral, abrindo mão de visão e lançamento? Pra mim, o que importa mais é visão e lançamento. Então, eu acho que compensa mais você ir de espinha dorsal nele, tá, galera? Mas, são os melhores estilos de entrosamento para o quadrado jogar de lateral, beleza, galera? Ele é alta média, 5 barra 4, o body type dele é lean e ele tem 1,79 com 72 quilos, galera. Vamos dar uma olhada nos links do quadrado, né? Link perfeito nenhum, link forte no Cristiano Ronaldo, no Dybala, basicamente os jogadores da Juve, né? Tem também alguns outros colombianos da Série A, mas que não são tão meta assim, né? Então, os jogadores da Juve estão aqui e a gente vai ver que vai aparecer aqui, né? O Muriel e o Zapata, né? São jogadores que são utilizáveis, mas não tão bons assim. Legal. Então, acho que é isso, galera, de... Na verdade, falta a gente ver a viabilidade desse DME, né? Que eu falei que eu ia analisar. Quanto que se paga no mercado por laterais direitos da Série A? Pra gente ter uma noção do preço desse DME e saber se vale ou não a pena. Então, lateral direito ou ala direito da Série A eu vou ordenar do mais caro para o mais barato. Literalmente, no mercado não tem nada, né? É muito escar... Desculpa, eu ordenei... Não, o que eu fiz aqui? Não, é isso. Tá certo? Nossa! Então, assim, não tem nada de mercado. Porque tem o Danilo aqui em forme. O quadrado Tots é 50k? No mercado? O DME do Bruno Pé... Não, o Bruno Pérez do Série Lá. Cadê o DME do Bruno Pérez? O Bruno Pérez não era mais Série A o DME, chat? Foi a carta dele de outro time ou eu tô... Ah, é... A carta 96 dele não era mais Série A, né? Ele já tinha mudado pra cá. Então, não é uma comparação válida, né? Mas... Vamos dizer que o DME do quadrado, se bater os 200 mil que a gente tinha falado... Os 350 mil que a gente tinha falado... 350, né? Vai ser 7 vezes mais caro do que a carta Tots dele. É um time 8-3, 8-5, 8-6 e 8-7. A gente encontra no DME do Pérez todos esses overs, né? Pra gente ter uma noção melhor. Deixa eu ver aqui o DME do Pérez. Tem alguma coisa muito errada aqui, porque ele não é só 3 milhões, tá, galera? Alguma coisa deve estar errada aqui, não é possível. Ele é só isso? Não tem nenhum time que tá zerado aqui, chat? Que tá bugado? Pior que não. Ele é literalmente só isso, né? Nossa. Então, assim, um time 87... Tá 100 mil. Um time 86... Tá 90. De 90. 300 mil. 300 mil vai ser o quadrado, né? Um time 87, 86, 85... Tá tudo mais ou menos o mesmo preço, né? 300 mil. Vocês acham que vale, galera? Eu não acho que valha. Eu não acho que a carta dele pra lateral valha 6 vezes mais do que a carta TOTS no mercado dele. De verdade. É, eu não acho. Tipo, 6 vezes mais, chat. 5 a 6 vezes mais caro do que a carta TOTS do próprio quadrado. Vocês acham justo? Sei lá, viu? Eu não sei se eu acho isso aqui justo, viu? Eu acho que esse DME poderia estar tranquilamente na faixa dos 200 mil. Entre 150 e 200 mil, sendo bem sincero, viu, galera? A carta é obviamente melhor, mas... E ainda não é alta alta, pois é. Sei lá, eu não acho que compense não, sendo bem sincero com vocês, tá? E o Gabriel Martinelli, que a gente ia dar uma olhada, porque é um jogador interessante pra quem colecionou os pratinhas, né? Fizeram dele 4 barra 4, alta alta. A carta base prata dele, acho que é 3 barra 3, alguma coisa assim, né? É, 3 barra 3. Então deram um up ali de perna ruim e um up de finta pra ele. Ele é alta alta e ele tem bons números, até por um pratinha, né? Como é que o Martinelli fica com o Maestro? Interessante, hein? 9,9 de força do chute, 9,5 de chute de longe, 9,1 de visão, 9,3 de passe curto, 9,1 de lançamento, 9,5 de reação, 9,8 de condução. Nada mal por um pratinha. Bom, é isso então, galera, de conteúdo. A gente vai abrir aqui na live alguns 87+, se o pessoal lá do Telegram fizer, beleza? Então quem quiser colar, o link fica aqui na descrição. Obrigado pelo carinho de todos, tamo junto. Acredite nos seus sonhos e nunca desista. E um abraço do Pelegrino.